Atleta muitas vezes remete a força física, resistência, agilidade, super-homens. Mas até mais importante do que isso, ser atleta significa buscar a vitória, que é superar sempre os seus limites. Estava correndo, porque eu estava um pouco atrasado, tropecei e bati o joelho no chão. Isso com uma semana meu joelho ficou um pouco inchado. Aí aquilo ali eu comecei a achar estranho, com uma semana o joelho já inchar, aí decidimos ir no médico. Ele pediu para a gente fazer uma ressonância magnética. Na ressonância constatou que era um tumor. Eu fiquei assim, bem magro mesmo, sem cabelo, sem nada, oito meses, até receber notícias que tinha que amputar. Aí depois da amputação foi um choque enorme para mim, minha esposa, a família. Tinha dois anos, eu fui atropelado por um ônibus, na porta de casa, e a perna saiu na hora, assim. Aí não teve jeito de recolocar. Minha amputação foi por causa de um acidente de moto, né, que no acidente não foi amputado na hora. Nesse acidente eu fraturei o pé, e dessa fratura foi para o hospital e tudo. Aí no hospital reconstruíram o pé, né, só que eu peguei uma bactéria, não sei se foi no hospital ou se foi no próprio acidente, né, que foi subindo no decorrer do tempo, foi subindo, foi onde que os médicos descobriram que a bactéria estava muito forte e nenhum antibiótico ia conseguir matar. Foi nesse momento que decidiram por amputar. No caso, eu não estava sabendo de nada, porque eles me deixaram em como induzir, né, para ver se o remédio fazia mais efeito. E nisso, depois de uns 20, 30 dias, foi quando veio a amputação. No serviço, certo dia, eu tinha voltado a trabalhar, né, após a amputação, depois de um certo tempo. O rapaz passou assim sem a perna, assim, ó, rapaz também igual eu, sem uma perna. Eu falei assim, ó, e aí, irmão de perna? Falei brincando com ele, tá assim, ó, e aí, foi e me chamou para o vôlei. Falou que tinha um time de vôlei sentado. Ela falou assim, ó, bacana. Aí eu falei assim, ó, faz uma visita lá para a gente qualquer dia desse, a gente trocou o telefone e tal, bacana. Aí eu fui no primeiro dia, no treino, e eu gostei, bacana, então, até hoje lá treinando. E deu uma virada na minha vida, né, um incentivo maior para viver. Sempre fui apaixonada pelo vôlei, né, e fiz o mestrado, a minha tese de mestrado é com vôlei sentado para pessoa com deficiência. E correr atrás de pessoas, né, com a deficiência amputação e poliomeríde, que são uma das características, perfis, para a prática da modalidade. A equipe de vôlei sentado da NBA Super A, ela foi implantada em março de 2013, com apenas quatro atletas. Atualmente estamos treinando com dez a doze jogadores. Vôlei sentado, as diferenças básicas do NBA são a dimensão da quadra, né, dez por seis, e a altura da rede é um em quinze masculino, um em cinco feminino. E de regra, você não pode tocar na bola levantando, né, o glúteo do chão. O saque é com o glúteo para fora da linha de fundo e pode bloquear o saque. Fora isso, é tudo a mesma coisa. A maior conquista nossa, sem dúvida, foi o nosso vice-campeonato da Série C do ano passado. Pela condição que a gente foi no campeonato, que a gente quase não tem apoio, beirando zero. Eu acho que o maior desafio para a gente é a falta de um local exato para a gente treinar, que a gente não tem. E, às vezes, é até o deslocamento, que a gente não tem uma van ou, assim, um patrocínio, alguém para chegar, pegar a gente e levar para treinar em tal lugar. A gente depende muito um do outro, é nessa parte que a gente se apega mesmo. A gente ligou, hoje tem como você me buscar, hoje tem como você passar aqui no serviço. Aí a gente faz um juntão, todo mundo, e vamos embora para o treino. A gente não precisa de muito. Precisamos, assim, de pouco, um apoio, assim, para os atletas, jogadores, a comissão técnica e treinar, né? Porque há muito deslocamento de um lado para o outro, de um bairro para o outro. E condições melhores para a gente estar indo participar de um campeonato. Com todas as dificuldades, com pouca quadra, pouco treino, pouco incentivo, nós fomos lá e conseguimos buscar esse vice-campeonato. Eu tenho, para mim, agora imagina se a gente tivesse um patrocínio bom, com uma quadra boa, e patrocínio vinculado a dinheiro não é meu foco. O foco é qualidade para poder praticar o esporte. Eu amo o vôlei, o vôlei é muito show de bola, eu gosto muito. Além de ser um esporte que ajuda muito no condicionamento físico, ele também traz perspectivas maiores, né? Eu tenho, sim, a vontade de crescer no vôlei. Um dia, se Deus quiser, aí chegar a entrar na seleção brasileira e chegar, né? Nas Paralimpíadas. Não é preciso prótese ou mesmo um milagre. A vontade de honrar a camisa e o sonho de representar seu país são os grandes incentivos para esses jogadores. Deficiente mesmo é quem coloca na cabeça que não pode fazer tudo o que quer. Fiquei sabendo que a Carla, né, montou, a Carla, que é da Prefeitura de BH, ela montou essa equipe. E como eu estou aqui em Minas e conheço alguns jogadores, eu estou morando em Belo Horizonte, mas jogando por São Paulo, eu resolvi dar um pouco de apoio para a rapaziada, passar um pouco da experiência que eu tive durante esses anos a nível internacional. Graças a Deus eu tive várias oportunidades, escutei duas Olimpíadas, dois para Pan-Americano, três mundiais. Eu acho que a ajuda é essa, de estar passando um pouco da experiência que eu tenho, que eu obtive, e tentar ajudar o máximo possível essa equipe, porque eu quero ver Minas no topo. Eu acho que é sempre válido você ser, em uma condição semelhante, você poder mostrar para outra pessoa que ela também pode fazer algo mais. De repente a pessoa é tão cercada de gente que não sabe dar o apoio certo, e aparece alguém ali falando, ah, eu ando de skate com a minha prótese, eu falo, você é louco, como é que você faz isso? É fácil, subo no skate e remo com a perna mecânica e não caiu até hoje, se não caiu até hoje eu acho que vou tentar também. Se eu tivesse convivido com outras pessoas e praticado o esporte desde mais novo, seria uma outra visão de vida. Então é isso que eu falo para as mães que têm um filho com deficiência. Procure incentivá-la a praticar o esporte, porque ele vai estar bem fisicamente, vai ser preparado para a vida psicológica também, vai saber enfrentar as barreiras do dia a dia através do esporte. Eu acho que o esporte, ele melhora muito, tanto a mente, quanto o corpo, quanto tudo, a interação social, né? Você poder competir de igual para igual, sem ter aquela, vamos colocar, que coloca a limitação, aquela, a sua deficiência física te impede de fazer isso. E nesse esporte mostra que não é assim. Hoje o meu maior benefício é poder, assim, como posso dizer, ter uma nova visão de vida. Ele trouxe para mim só coisa positiva. Hoje eu conheço pessoas diferentes, pessoas que convivem comigo, que me ajudam nessa área, que me dão força. Toda a equipe do vôlei sentado me dá a maior força, está sempre lá com eles. Conheci outras pessoas com a mesma história que a minha e só ponto positivo. Então eu paro de me julgar deficiente. Eu sei que eu consigo fazer muita coisa. A partir daí já é um benefício que é impagável. Eu consigo conquistar o mundo e um passo por vez. Todo mundo mais quer ali é treinar, ficar bom e ganhar para a Serie A. Chegar na Serie A ser visto pelo técnico da seleção e chegar na seleção e ganhar o mundo. A gente quer conquistar campeonatos e campeonatos e continuar jogando, continuar competindo. E se uma utopia seria viver do esporte. Eu acho que devia ter mais incentivo, tanto de parte governamental como de imprensa. Entendeu? Eu acho que podia ter um modo mais fácil de ampliar essa visibilidade nossa. Tanto não como fora do vôlei, mas como de qualquer outro esporte levado a deficiente. Fias como qualquer outra pessoa. O problema que a gente enfrenta é que futebol você tem o ano inteiro. O vôlei convencional você tem o ano inteiro, tem ali no campeonato. Os esportes farolímpicos, os esportes adaptados, são deixados de lado até chegar nos meses antes das Olimpíadas, que é quando começa a ter um pouco de foco naquele ali. Mas acabou ali, acabou também. Esquece que tem. Tem essa invisibilidade que impede a gente de igualar o esporte. Eu costumo usar o esporte como ferramenta de buscar a minha inclusão como cidadão, de ter meus direitos e meus deveres. Eu acho que nada melhor do que essa ferramenta, o esporte, para buscar essa inclusão. Eu espero, sim, crescer, aprender mais no vôlei, adquirir mais experiência e poder ajudar o time nisso. Eu não quero ser um peso morto, eu não quero ser um parasita. Eu quero ser, sim, um jogador, sim, reconhecido como todos os outros e que a gente venha crescer junto, ser reconhecido por muitos. A gente se vê como profissional, mas o resto das pessoas parece que esquece essa parte. Vê a gente como, ah, que bonitinho, eles estão praticando esporte, não é só. Porque quando chega nas Paras Olimpíadas, que eles veem que a gente disputa com a mesma vontade que o convencional tem de ganhar, a gente tem, a gente quer ganhar, a gente quer competir, quer estar lá. Geralmente a gente acaba até recebendo um aplauso simplesmente para sair de casa. Porque a gente faz muito mais que isso. Igual a todo mundo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí